Eu vou falar de que me dá 4 mil e eles me dizem que as perguntas para me enxergar. Mas por que você quer assistir isso aí? Porque eu acredito que eu sou a mulher independente, doberado, que eu já tinha sido passada na minha vida, e eu acredito que todas as pessoas que tem uma métrica assim, que nunca vem para mim. Muito obrigado. Mas é uma grande diferença. Obrigado.